Sim, eu sei que já tava há mais de duas semanas sem trazer vídeos desses dois aqui, mas hoje eu resolvi trazer pra vocês e é um vídeo muito especial. Oi, oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês o casal mais quente desse Brasil... dessa Coreia... Não, eu tô no Brasil, no caso, né? Desse Brasil, dessa Coreia e desse mundo inteiro. Ah, pelo amor de Deus, com esses dois... Por escurisparilis. Por escurisparilis. Porque, nossa, chama o bombeiro com a mangueira maior que tiver, porque a água desse mundo não tem como apagar o fogo desses dois. Quem sabe... Vocês sabem o que eu tô falando, né? Já viram aí no título, que é o quê? Yung e Jimin. Esses dois, meu filho, nasceu com fogo. Um nasceu com fogaréu, o outro nasceu com um vulcão, no fiofó. Que demais! Porque juntou aqueles dois ali, pronto, meu filho. Vira Marte. A gente queima só de respirar perto. Mas, enfim, se você curtir vídeos assim de K-Pop, de chips, de muitas outras coisas aqui que vocês comentam e a gente traz aqui pra vocês de forma de react. Não se esqueça de se inscrever. E não só react, vai trazer mais coisa aí. Challenge pela frente, live com challenge, live de jogos aí também, outros jogos. A gente vai jogar com vocês também, se você é um gamer, um gamer K-Pop. Daqui uns dias eu vou criar um Discord pra nós aí, pra gente começar a jogar junto. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra notificações futuras. E também seguir as nossas redes sociais, que tá tendo sorteio, lembrando, um sorteiozinho lá. Então, se você quer lá ganhar, é só você seguir nosso Instagram lá e seguir as informações que tá lá na foto oficial, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu já vou aqui mostrar pra vocês qual é o canal que eu peguei, que é Xerunye Park. Eu não sei o que é que eu falo quando tem o SH Xerunye, não sei se isso se producia. Mas é Yungi Seno... como é que eu vou falar? Soft? Seno suave? Suave? Eu não entendo muito bem. Essa tradução aqui, literal, que eu fiz é Yungi Seno Suave com Jimin. Deve ser Seno Calminho ou algo do tipo assim, que eu não entendi muito bem esse título aqui, não. Mas depois da gente ver esse vídeo aqui, a gente vai entender um pouquinho. E esse vídeo aqui é de nove minutos, então a gente vai apreciar com muita... Olha essa carinha, já começamos com essa carinha de assustado que dá uma figurinha ótima. A gente pode pausar o vídeo, dar um print e recortar ela, fazer uma figurinha de assustado. Tipo assim, é isso mesmo! Nossa, é uma corrente, hein? Tá parecendo que pegou corrente do cachorro e colocou no pescoço, homem? Que isso? Uma correntada dessa quebra um dente. Olha essa cara, tipo assim... Tô fazendo força até peidar. E aí, é de ler também. Só me lembro de Suga dizendo eu te amo. Ixi! Nossa, a pessoa é poliglota, né? Fala todas as línguas por dentro. É árabe. Passado. Ele tá só... Só a lagartixa balançando a cabeça. É a lagartixa que ficou assim com a cabeça? Não lembro. Não dormi muito a noite passada. Uhum! Sabemos o porquê você não dormiu, né? A cama que... Nossa, deve ter história pra cantar. Fiquei conversando a noite toda com o de mim. Uhum! Valei? Uhum! Conversando, conversando no microfone, né? A gente sabe muito bem. Uhum! Um conversando no microfone do outro. Fala é nada. Eu escolho o de mim. Lógico! É... Como esperado! Aí a carinha... A carinha dele, tipo assim, de sonsinho, de bobo, é muito... Ai, é a coisa mais fofa desse mundo. A noite que eu tava aqui em português. Nossa, é tanta letra aqui embolada. RM escolheu o John Cook. E Sugar... Este é realmente o cara de sorte. Não sei porquê, mas desde a estreia eu tive toda a sorte por ser... Gente! Nossa, todo mundo assim! Olha lá! Eu até botei o palmo! Porque do jeito que ele elogiou aí agora, e com a mãozinha ali só no fum fum fum, ali apertando... Jesus! Não sei! Todos perceberam! O vídeo é tipo assim... Tentando identificar o que que tá acontecendo naquele momento ali... Olha! Aquela... Aquela massagem que desce e desce... E vai descendo... E vai descendo na boquinha da garrafa... Vai, vai! Vá parar de mim! Vá parar de mim! Vá parar de mim! Ixi! O que que ele tampou? É uma rosa! Não sou com proposta! Eita, babei! Não sou com uma proposta! Foi uma rosa que ele tacou, porque parecia ficar com um negócio com uma jaca no chão! Parece um negócio pesado! É uma rosa! Não dá pra ver muito bem, não. O negócio tá em HD, mas à minha vista eu acho que tá meio embaçado. É o vídeo mesmo! Olha, eles têm pra trás agarradinho... Sabe aquele filhotinho de macaquinho que fica agarradinho assim na mãe? Então, tá tipo o de mim com... Tá tipo o Yonggi com o de mim. Não desgruda! Ai, é um sorriso! É um... É uma... Ai, meu pai! Os filhos estão fazendo quentin. Quentin. Somos mãe e pai. Credo! Que 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 negócio é esse? Parece que ainda está... Oi? O que que tá... Tá duro? Está falando muito... Meu pai amado! Minha cabeça não ajuda, gente! Não ajuda, não ajuda! Eita! Eu sempre quis colaborar com o Sugar Yong. Yong... Hum... Hum... Eu nunca sei falar essa palavra. Yung! 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 Deve ser isso. A cara... A cara tem tipo assim... Uh... Eu acho que eles gostam muito da sua voz. Não, mas é uma vozinha de veludo. É uma vozinha assim que a gente... Quando ele faz aquele rap... Quem que tá aqui? Com essa boca aberta? É uma boca aberta? Obrigado pelo elogio. Obrigado pelo elogio. Ó... Aí ficou todo... Eu gosto da sua voz. Aaaaah! Ah, não, gente. É... É... Tipo assim... É recíproco os dois. A gente consegue enxergar isso. É um troca de elogio um com o outro. Tá que ele tá morto ali, sua voz é muito legal. Tá que o Sugar tá aqui desmaiada? Tá tipo assim... Não aguento mais, nem ficar de olho aberto. Não estou tentando dizer quem é melhor do que quem. Olha ele tentando se explicar. Ó, vamos ver. Eu, pessoalmente, gosto da voz do Jimin. Ah, pronto. Eu gosto mais da voz do Jimin. É meu gosto. Então, sempre que olho para o Jimin... Eu penso em... Nele. Acho que dei muitos conselhos a ele. Ele tá chorando? Mas acho que entendo muito bem como o Jimin se sente. Ele é um artista. E se faz um trabalho ruim no palco... É uma coisa muito frustrante. Eu já disse que se te amo, certo? O Jimin, ah... Ai, não! O Jimin... Eu não vou falar esse Jimin, não! Esse Jimin, esse Jimin... No passado aí, quem acompanha a gente sabe que esse Jimin, ah... Deixa quieto. Ai... Mas eu tô querendo falar, tipo, o Jimin, ah... Para! Chega, viu? Esse outro vai dar um ataque de riso. Meu pai amado. O gemido do ar de mim. Mas sai! É incrível que sai assim, por sair mesmo. Eu nem forço. O que é aquela foto ali? Não entendi. Ah! Agora mostrou! Ai, que fofinho! Não! Eu tô, tipo assim... Meu... Chegando pra cá assim, pra ver se eu consigo enxergar através do... Do... No... Ó, o peão. Girou, girou, caiu. Ai! Meu zoelho, senti a dor. Nossa, minhas juntas. Foi pro brejo. Só de ver esse daí. Meu Deus! E se jogam assim, né? Como se o chão fosse de borracha. Olha, ó... Girou, girou, girou. Ah, agora ele já desceu devagarzinho. Porque eu acho que antes ele sentia o tuco. Ó, o outro veio só no peão da casa nossa. Da casa própria. Peão da casa própria. É isso mesmo? Nem lembro mais como é que é. Da antiguidade. Lá do Silvio Santos. Ele sempre tem esses giros que ele fica meio zonzo. Aí pra ele disfarçar, ele fala assim, girei. Opa! Deixa eu agachar aqui, porque eu tô tonta. Aí dá aquela descansada. Aí quando você levanta o olho, só tá assim… Só tá os negócios girando. Nossa senhora, você também. Não faz isso, que a gente fica com as periquita acesas. As periquita acorda. Ó, só de olhinho, só de olhinho. Ah, eu achei que ele ia dar esse negócio que tava na mão dele pra ele. Vai, dá pra ele. Dá pra ele! No caso, dá o que tá na mão dele, né, gente. Para de pensar merda. Porque vocês estão aí imaginando coisas, hein. Doce tava na cara de vocês. Vocês acordam pra vida. Ixi, deu pro… O Jérô pegou da mão dele. E quem tá fazendo, não? O John tá fazendo com a mão ali em cima. Ah, tá. Só assim. A cara do Jérô, tipo… Tá chamando ele de chifrudo, fazendo isso aí em cima? Não tô entendendo, não. Porque ele fez dois chifres, né, gente? Ele fez assim. Foi só o boi. Aqui, ó. Olha que hora dele. Olha que coisa fofa! Fazendo essas cara de bichinho. Sabe quando você pede a criança, tipo, faz cara de bichinho? Aí a criança faz assim, ó. Ela faz cara de bichinho, faz. Olha lá. Coisa fofa. Ah, eu poderia passar o dia inteiro assistindo o momento deles. Eu não gosto de bolo de arroz. Olha pra de mim. Referindo-se a de… Você não gosta de bolinho de arroz, mas gosta de um bolinho de mim, né? Não vou falar nada. Na cara de mim. Eu não gosto de um bolinho de arroz, mas um bolinho… Um bolinho que tenha aí diferenciado, eu gosto. Na cara de mim. Ah, mas é uma beça, né? Nossa senhora. Aquele momento que você chega na casa do seu amigo e tem aquele cachorro, meio pervertido, que não pode ver uma perna que já sai montando e fazendo assim, ó. O tempo todo. Então, é esse momento aqui, ó. Você chegou na casa do seu amigo, de boas, o cachorro faz o quê? Só… Só no Ñego Ñego. Você não pode simplesmente me morder de verdade. Ele mordeu de verdade. Ele sempre disse, ué, mas eu sou um cachorro. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que morder. De mim a… Pera, não, para ver isso. Eu vou falar de mim a… Calma. De mim a… De mim a… Ainda está dormindo. Meu Deus, que vergonha. Você é melhor. Eu tô vermelho porque eu… Eu sempre esqueço dessa palavra. Olha, eu tô… Ui… E engoliu até seco, ué. Nossa, faltou pouco pegar o Tei pelo gogó e falar assim. Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Quando o Jimin chegar perto de você, você dá um bicudo nele. Senão, quem vai levar o bicudo vai ser você, no meio de sua bênção. Ele até puxou o Jungkook. Que o Yonggi tava ali e ele só puxou. Vem cá, Jungkook, me proteger. Porque o Yonggi tá querendo pegar meu gogó. Tá querendo puxar meu… Minha pelanquinha de galinha. Nossa senhora, meu querido. Isso daí é um… Você pode cair de cabeça no chão que isso daí amortece. De um prédio de 20 andares. Porque misericórdia… Olha isso. A grossura disso. O Yonggi só… Só ali no… Acrediciamento. Não pode acrediciar outra cabeça… Gente! Calma! Ninguém escutou nada. Ó, a brincalhona que sou eu. Meu pai amado… Escapou. Mas é 19 horas, né, gente? Pode falar essas coisas. Ou não, né? Que eu não sei. Ih… Mas ninguém escutou nada. Você não volta o vídeo não, hein? Que eu tô na sua cara. Olha aqui. Aí, até acabou o vídeo. Gente, e foi isso pra finalizar a noite com esses dois. Confesso que daquele do cachorrinho ali, que eu fiquei meio tipo… Eba! Mordeu de verdade. Eu acho que ele tava atuando muito verdadeiramente. É… Aquele negócio, né? Quando você tem que atuar, você tem que colocar a sua vida. No caso, ele colocou a sua mordida. Faltou porque arrancou um pedaço. Mas, enfim. Se vocês tenham gostado do vídeo, esses dois são incríveis. E, gente… O Yonggi, o Jimin… Às vezes… Ai… Foi um feito pro outro. Mesmo um tendo ciúme, um… Talvez… Ele quase pegou o gogó também do Tae ali. Com o negócio de ciúme. Que ele ficou tipo… Bravo. E aquela carinha… Ah, não, gente. Tantos momentos que a gente tem que comentar aqui. A carinha de bichinho que ele fez. Meu Deus! Que vontade de apertar. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo. Outro vídeo que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Lembrando que dá meta de likes. De mil likes. Pra gente sempre bater. Pra eu trazer o comentário mais curtido aqui desse vídeo. Pra reagir mais pra frente, tá bom? Então, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Que é depois da manhã, tá bom? Três videozinhos meus depois de manhã. E é isso aí. Beijo. Fui. Tchau.